Música Sou o Micael, presidente do Sindicato Estivador de Rio Grande, represento a categoria aqui da cidade, da nossa base aqui de Rio Grande, pelo lado de São José do Norte. Vou explicar um pouquinho o que é um estivador, para o pessoal que não conhece. O que é um estivador? É um trabalhador portuário avulso. Não tem vínculo empregatício, trabalha sazonalmente. Quando tem trabalho, a gente trabalha, quando não tem, a gente não trabalha. A gente faz descarga e descarga de navios, tanto faz granel sólidos, cargas avulsas, tudo passa para a nossa mão. Hoje em dia nós temos aqui o Porto Rio Grande batendo recordes, em cima de recordes. O nosso pessoal, nossa mão de obra qualificada, um dos melhores mão de obra que tem aqui na região, é do Porto Rio Grande. Temos nossas deficiências, mas também temos nossas qualidades e virtudes. Pena pandemia, todo mundo sabe, o Porto Rio Grande bateu recordes. Nós, com 40% da mão de obra, mantivemos o Porto Rio Grande em pé, a cidade em pé, sem trazer prejuízo nenhum para a cidade. Mais ou menos isso. Toda carga que chega em navio, passa na mão do estivador, em terra com os arrumadores, vigias, conferentes de clima, grande parte de trabalhadores portuais do Rio Grande. Estamos brigando para manter a nossa exclusividade, devido ao governo querer quebrar a exclusividade que está na Lei nº 12.815. Nós estamos aí com um problema sério que vai vir pela frente, nós vamos ter que lutar de novo para os nossos postos de trabalho. E a gente está aí para fazer um debate, para ver quem a gente pode ajudar no estudo, para melhorar a qualificação para todo mundo. Implorar para o Porto do CRS passar para 12 metros de calado do Porto de Rio Grande, para nós nos tornarmos mais competitivos no cenário nacional.